Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal do Natureba, clique no botão se inscrever e depois no sino ao lado, assim você sempre será informado de vídeos novos. Se te perguntassem qual o local mais contaminado da sua casa, qual seria a resposta? Para muitos, o banheiro certamente seria a primeira aposta. De fato, as chances de seu banheiro estar cheio de micro-organismos nocivos é grande, mas se engana quem acredita que é por causa do vaso sanitário. O maior culpado é o chuveiro. Pelo menos é o que dizem os cientistas que realizaram um estudo com o intuito de analisar o interior dos chuveiros, mais especificamente o lodo que se acumula ali com o passar do tempo. E os resultados dessa pesquisa não foram nada agradáveis de saber. Os chuveiros escondem muito mais bactérias e fungos do que você encontraria em um vaso sanitário. Por mais estranho que pareça, as casas em que a água era tratada com cloro tinham números particularmente altos de certas micro-bactérias, responsáveis por causar doenças como a tuberculose. Além disso, em amostras colhidas de diversos chuveiros foram encontradas bactérias e fungos que causam as seguintes doenças. Doença do legionário e febre de Pontiac. Infecções nos ouvidos e olhos. Problemas no sistema digestivo, incluindo a doença de Crohn. Problemas nos olhos, couro, cabeludo e pele. E infecções nos olhos que podem até mesmo levar à cegueira. Só em pensar que passamos bastante tempo embaixo do chuveiro, pensando que estamos nos lavando e limpando e que na verdade podemos estar nos contaminando é preocupante, não é mesmo? Mas não há por que entrar em pânico. Os riscos de infecções dependem muito do estado da saúde de cada pessoa. Nosso sistema imune tem um papel importante em nos defender desses agentes patogênicos. Além disso, você pode reduzir ainda mais esses riscos fazendo uma limpeza regular na cabeça do seu chuveiro. Ele deve ser tratado como qualquer outra parte do seu banheiro e precisa de limpeza. Para limpar a cabeça do chuveiro, faça o seguinte. Encha um saco plástico resistente com vinagre e coloque-o de forma a envolver a cabeça do chuveiro. Você pode usar elásticos maiores para prender bem o saco plástico nele. É importante que a cabeça do chuveiro fique submersa no vinagre. Alternativamente, você pode remover a cabeça do chuveiro e colocá-la de molho em um balde com vinagre. Deixe o vinagre agir por uma hora. Depois, remova o saco plástico e descarte o vinagre na pia. Não utilize esse saco para limpar outros chuveiros da casa. Faça sempre com um saco novo. Agora liga o chuveiro e deixe correr a água quente por alguns minutos. O recomendável é fazer essa limpeza pelo menos uma vez a cada seis meses. E aí, gostaram da dica? Você tem alguma dica ou sugestão de um assunto que ainda não conhece ou queira conhecer? Deixe nos comentários do vídeo. Iremos adorar procurar e saber mais sobre o assunto e assim poder compartilhar com vocês. Tchau, tchau!